Veniço, 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 Veniço Agora não vou mais contar não Vou escolher umas caixas aqui pra eu abrir Eu vou até o outro que tem de pequeno E se eu achar que foi muito rápido, se o unboxing ficar muito rápido Talvez eu ainda abra essa Talvez essas duas aqui E tem mais caixa atrás aqui Que aí vai ser com certeza outro vídeo que é muita coisa Tô fazendo várias partes aí, vambora começar a abrir Então a parada é a seguinte, galera Tem um misto aqui de coisas que são pra mim e coisas que são pra revender Esse item aqui, ele é diferente Porque ele é um importado de Portugal, pessoal Portugal E Eu tava numa expectativa grande aí pra abrir Isso já tá há mais de uma semana aqui Não é mais uma expectativa grande e ficou mais de uma semana pra abrir? É, porque eu tava esperando a hora do unboxing aqui Muita caixa pra abrir Pra fazer, pra mostrar pra vocês Nossa, que qualidade Camisa é uma coisa que eu sempre tenho medo É uma camisa, né? Eu sempre tenho medo de De comprar porque a gente vê uma foto Que não é uma foto real, né? É uma arte ali da internet Aí a gente não sabe se a estampa é de qualidade A gente não sabe nada Mas eu já vi que a estampa é do jeito que eu gosto Ela é Silk Screen Puppet Master Mestre dos Brinquedos Essa aí eu já vou Daqui a pouco estrear aqui no canal Vou fazer um vídeo sobre a coleção Puppet Master Tô doido pra usar logo Tomar aqui o tamanho D Então vamos lá Vamos continuar E vamos lá Isso aqui, o que que será? Uma compra feita no mercado livre Geralmente, a maioria das vezes que eu compro no mercado livre É pra mim Que quando é pra revenda, a maioria É, trago É, como eu tenho mostrado pra vocês nas partes anteriores Se você não assistiu, assista Eu compro dos Estados Unidos Da China Aquela camisa ali foi uma importação Que foi uma, quase que uma exceção Porque Foi de Portugal Mas era uma camisa que eu quis pra mim Eu comprei muitas camisas Pra poder variar um pouco aqui Por exemplo, hoje eu não tô com uma camisa temática nem nada Porque já usei tanto É, a camisa do esqueleto, do remédio É, eu não tenho muitas Já usei umas do Yohakushua Mas fica repetindo muito Aí, ó Isso aqui é pra mim Demorou a chegar E eu demorei a abrir também Trilha sonora do Tarzan Versão É interessante Cara, eu vou botar uns negocinhos aqui É versão Nacional, né Cantando em português pelo Ed Mota Fiz um vídeo aqui que eu mostro a minha coleção, né De trilhas sonoras da Disney E essa trilha sonora aqui eu só tinha mostrado a versão Com o Phil Collins, né A versão americana Que eu tinha até o momento E realmente eu prefiro aquela versão Mas depois eu fiquei pensando Pô Eu gosto das versões também com o Ed Mota Acabou que eu comprei E esse CD foi muito raro Foi difícil de encontrar Vamos continuar Eu vou deixar a camisa aqui também Senão depois eu vou esquecer Que eu gosto de sempre ir juntando tudo Que eu vou pegando Só que como ela é muito grande Eu botei pra ali Mas eu vou deixar ela dobradinha assim Só para representar aqui Aí, ó Puppet Master Camisa linda Essa eu vou usar muito Só que não tanto quanto eu usei algumas aí Que eu tinha poucas, né Porque como eu falei Eu encomendei várias camisas Então vai ter camisa do Mortal Kombat Street Fighter E... Talvez eu pegue algumas camisas São camisas novas Talvez algumas eu faça a experiência de vender Vamos ver Eu acabei me empolgando um pouco Tipo Street Fighter Eu comprei muitas de Street Fighter Eu não preciso de tantas Do mesmo jogo Aqui, ó Isso aqui foi uma compra do Mercado Livre Só que é pra vender Porque eu vi como uma oportunidade Olha só É o esqueleto quase completo Da estrela Só que tá arrebentado aqui atrás Aí, isso aqui eu sei fazer o reparo Vou fazer o reparo disso E as pernas estão Moles Mas aí eu vou trocar E tem uma colada aqui também Mas eu vou soltar Pronto Já soltei E vou trocar a Leg Band Então é isso Aí eu vou fazer uma pintura aqui no queixo dele E tal Vou botar Vamos ver se eu tenho uma espada original por aqui E é isso Se não tiver eu boto uma réplica mesmo Vou melhorá-lo o máximo possível Porque eu achei ele barato Aí eu pensei que vale a pena Pra dar uma trabalhada nele, né Vou botar na lojinha do Noventista O link tá na descrição E quem comprar direto comigo tem desconto Ah, essa aqui é uma caixa enviada por Diogo Moreno De São Paulo E é uma troca Então aqui esse unboxing tá bem misto, né Temos aqui compras que eu fiz pra revender Compras que eu fiz pra mim Trocas Aqui ele me mandou duas caixas dentro de um mesmo pacote Interessante Vamos ver o que tem aqui Bom que seja numa área Dentro do campo de visão, né Da câmera aqui, né Vou até mexer aqui Porque assim vai ficar melhor Aí, ó Os mini craques Eu não sou um fã de futebol Não gosto Mas eu adoro os mini craques Vai entender Por quê? Porque é uma coisa da infância Esses brindes, né De Coca-Cola Que tiveram Brinde de não sei o quê E é interessante Que eu sempre achei que o goleiro Era só Tinha só o Tafarel Mas tem esse cara Com a boca branca aqui Usa batom branco, cara Então, pô Achei Muito legalzinhos aí E esse trio ali Esse conjunto ali Com três Eu acho Muito maneiro Não era nessa copa Que o Ronaldinho Tinha aquele cabelo Maluco, não? Não, né Foi depois Esse aqui foi noventa e oito Aquilo lá foi depois Não lembro Esse aqui boneco É o Ronaldinho Tá careca Não tá com aquele cabelo ridículo Aqui ele tava mais gatinho Aqueles caras Sacanagem Me mandou um O que é isso aqui? É a bolsinha de fone Só que com certeza O que tá dentro Não é fone O que que tá dentro? Isso aqui tem um imã Que interessante A bolsinha com imã Olha só que maneiro Uau Nossa Olha aí Arminha do Cobra Khan Que também serve pro Zodak Né? Dos dois Pô, tem um bocado de gente Me perguntando esses dias aí Tu tem a arminha do Cobra Khan Do Zodak? Aí agora chegaram duas Dá pra atender essa galera agora O problema é que agora Eu não lembro mais quem perguntou Aí tem as três arminhas aqui Dos Thundercats Daquelas versões miniatura Dos anos 80 Três arminhas aí, ó Do Lion Do Pantro Do Escamoso Gostei dessa bolsinha, hein? Vamos ver o que que veio aqui Nessa outra caixa Vou botar esses jogadores pra lá Os minicrats 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 é uma coisa que Talvez eu fique com esse kit Eu não sei É porque Minicrats pra revender Não vale muito a pena não O pessoal vende muito baratinho É bonequinho de 20 reais Aí pra tu sair na pandemia Pra ir ao escorriso Pra enviar um bonequinho de 20 reais É desanimador, né? Aqui, ó O próprio escamoso Só que ele tá sem mão Vou ter que fazer depois de biscuit Pra botar a arma Ou talvez eu venda a arma Separada dele Não sei Temos aqui o acendedor Dois olhos do Moonha Temos aqui um Moonha Na versão das Da Glass Lich Que ele não tem o Essa versão não tem Um negocinho de acender o olho Na verdade esse acendedor Serve pro Moonha E serve pro Lion Esse aqui é o acendedor Da Glass Lich Tem bonecos da Glass Lich Que alguns vinham Com a opção de acender o olho Eu tô vendo o que é da Glass Lich Porque Apesar de nunca ter Segurado um da Glass Lich antes Eu tô vendo que o plástico É diferente Da Da LJN Que eu tô chamando Da LJN É que o Moonha Da Glass Lich Ele é todo parafusado Trás E tá Como é que tá o ataque Dendo aqui, tá? Funcionando mais ou menos Ah Bonecos da Glass Lich São meio assim mesmo O movimento não é tão É meio mole Da LJN É muito superior E esse aqui Ele tem o Elmo Grudado na cabeça Da LJN O Elmo solta E a cor do roxo dele É diferente É É muita diferença Do da LJN Porque o plástico Porque o plástico aqui O plástico da cabeça É vermelho E a cara dele é pintada E a cor tá de frente Do corpo Eu nunca tinha Segurado Um Um Moonha desse aí Não Aqui temos também Um colete do Zodak Da Estrela Percebo que é da Estrela Pelo material E tem um Razin Miniatura E Um pantro Da Glass Lich Mesma coisa O ataque Ele é meio mole Meio Às vezes Me dá uma falhada Assim Não é o que o cara Me mandou com problema Não É que Glass Lich É assim Vamos lá Compra do Mercado Livre Feita por mim Caixinha Que vai ser muito bem Reaproveitada Muitas caixinhas boas Vamos ver O que que eu comprei aqui Tô quase lembrando o que que é Só que eu tô me forçando A não pensar Tô me concentrando Em qualquer outra coisa Pra que eu possa Ser surpreendido Porque eu compro as coisas Depois eu demoro muito a abrir E aí eu fico sem lembrar O que que era Eu quero ter uma surpresa Lá 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 Ah já acabei lembrando Droga Eu comprei esse kit De bonecos Falsificados Piratinhas De 1,99 Claro que eu paguei Muito mais do que eles valiam Na época Que era 1,99 Olha só Por causa da nostalgia Não sei se eu vou querer Revender ou ficar Porque eu tive esse aqui Na infância É o Key Do Mib Homens de Preto Um dos meus filmes favoritos Nessa versão Geleca Cheio de geleca Só que eu não lembro Dessa tampa ser assim Esse negócio Não lembro Muito maneiro Pô adorei Esse aqui Esse aqui é ser falsificado Mesmo Tá tão Tá bem feito O meu era Eu tinha esse aqui Falsificado também Só que ele era Muito tosco Tô lembrando dele ser Igual esse aqui não É Eu acho que o meu Era pior Talvez esse também Seja pirata Só que seja um pirata Melhor Aí tem aqui Esse aqui Olha que nostalgia Só que tem a cabeça Solta aqui Encaixa a cabeça É o Edgar Que tem aquela cobra Nas costas Tem um botão aqui Aí aperta Solta aqui A cobra Aí Eu tive esse boneco Ele tinha uma Uma arma na mão aqui Era um rifle Esse aqui tá sem Mas É muito nostálgico Esse pé aqui Ele é um pouco mais alto Eu lembro Que esse boneco Ele ficava meio tortinho Assim Esse aqui Eu acho que é piratinha Também Só que o meu Não tinha esse botãozinho Eu não lembro De ter esse botãozinho Aqui Esse aqui é um pirata De fabricação melhor Eu não lembro De eu ter feito Uma compra aqui Do unboxing De bonecos Piratinhas De 1,99 Antes Aqui ó Esse aqui é um piso Eles vinham com um piso Esse piso aqui Eu tenho que ver Se é do Edgar Esse é do Edgar Ou não Não sei Ou é daquele Que ali Eu não sei Se aquele é o piso dele Depois vou ter que pesquisar Eu acho que eu lembro Desse piso Na minha infância Só que o meu Eu acho que ele não Vinha com a parte de baixo Não Tá vendo Que ele é uma cobrinha Uma barata Grossinha Gordinha Era Vinha só a parte de cima Era mais mal feito Esse aqui Eu tenho um acabamento Por baixo Aqui temos mais um piso E ver esse ETzinho Aqui Que toma café Esse ETzinho Eu me identifico Muito com ele Porque a estrutura Corporal dele Com essa pancinha Aqui Todo corcunda Todo errado Assim Me lembra muito Eu mesmo Você riu né Você não vai rir No dia que me ver Sem camisa Você vai chorar Então vamos continuar Isso aqui parece uma troca Ah não Mais ou menos Dessa vez não foi troca Mas é um rapaz Que eu já fiz troca com ele Antes É o Clayson De Santa Santa Maria Cidade né Lá em Montes Claro De Minas Gerais É O que que é exatamente É uma Compra que eu fiz com ele Eu tava precisando De umas peças Ele tem o contato Dele lá Que faz Umas impressões E claro Que eu nunca Pedi pra ele Me passa o contato Direto do cara Claro que não Pesso com ele Que ele vai lá Pede pro cara Fazer É isso aí É aquela coisa Que a gente gosta De fazer do jeito Que já tá acostumado Fazer E eu vou continuar Fazendo assim E olha só Quanta pecinha Tem aí Eu vou até Até que dar um zoom Pra vocês poderem ver Aí ó São várias pecinhas Temos aqui a Laser Pistol Do cachalho de Grayskull A arminha mais difícil De encontrar Tem uma que já foi impressa Na cor cinza Que beleza Agora as outras Eu vou ter que pintar Já tem um monte Ó Tudo na cor preta Eu vou ter que pintar E esse Cajado aqui Também Do castelo de Grayskull Eu já peguei Muitos desses aqui Do original E pintei de dourado Pra usar Pro rei Randor Só que eu dei mole Tinha que ter impedido Pro Clayson antes Muitos desses aqui Já que já é réplica Eu posso pintar de dourado Tranquilo Agora pegar um original Pra pintar É brabo Aí aqui é uma Travinha Debaixo do castelo Pra fazer funcionar O mecanismo Da armadilha Aqui a tampa Da armadilha Mais uma tampa Tampa do calabouço Aqui mais o mecanismo 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 Então Foi isso aí pessoal Valeu Clayson Pô Será que Tá bom já Né Sembox Tá bom já Né Parece que tá bom É Muita coisa já Fechou bonito Vou abrir as outras caixas Em outro vídeo Bom que fica Mais um Conteúdo Aí pro canal Imaginado Aqui ó Então Os itens Só esses aí Ó Ó Que bonito Tá aí Tudo Chegou Nessa caixa Continua acompanhando Aí As próximas Partes Eu vou Abrir mais caixas Aí Tem três aí Que eu Pelo menos Três na próxima parte Se eu achar pouco Eu vejo se eu abro mais uma Só que depois Dessas três ali Só tem caixa muito grande Aí não sei Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Eu vou abrir três ou quatro caixas aí Na próxima parte Então Fica acompanhando aí Se você não tá inscrito Se inscreve Ativa o sininho Pra ser notificado Mas Eu tô lançando vídeo todo dia Entrar aí na lista dos vídeos do canal Que você vai Ver na ordem Todas as partes Nesse unboxing As anteriores também Que você talvez não viu todas E é isso O lojinho do noventista aí Ó Na descrição Qualquer item direto comigo Fora do Mercado Livre Dez por cento de desconto Fala comigo lá Manda direct Valeu